Eu quero agradecer mais uma vez a Gilmar Oliveira do estúdio Mix Mania por essa força maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Legenda Adriana Zanotto